Oito horas e três minutos. Rádio Clube 98. Liderança e credibilidade. Unipan, Educação que Transforma, apresenta Debate 98. Os assuntos do dia, entrevistas e participação do ouvinte. No ar, Debate 98. Oito horas e quatro minutos em Patos de Minas. Hoje é sexta-feira, dia cinco de abril, dois mil e vinte e quatro. Estamos chegando aqui na Rádio Clube para mais um Debate 98, ao lado dos companheiros. José Afonso, José Ostaque Rodrigues Alves, o Edivar Santos, o Leite Souza, a Morgana Martins. Estamos ao vivo, em cores, inclusive. Você que está vendo e ouvindo aí a Rádio Clube, aqui o nosso Debate 98. E, claro, a sua participação aqui. O ouvinte tem vez, tem voz, participa no 388-1798. E hoje nós estamos recebendo o Wilson José da Silva, ambientalista. Vai ser o nosso convidado. Ele é o nosso convidado de hoje aqui no programa, hein? Até às nove da manhã. Em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Compato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense. Relojoaria Marques, loja nova, ampla, moderna, agora na Genoa Maciel. Ultragas, o gás mais vendido do Brasil. Facilita Veículos, direção Geraldo e Valter Lacerda. Colégio Leonardo da Vinte, compromisso com a qualidade do ensino. Sintropatos, Sindicato dos Rodoviários de Patos, na Rua Amazonas. Três, oi, dois, um, oitenta e oito, vinte. Sintropatos, direção firme, braço forte. E também, em nome de Unipan, educação que transforma. Zé Afonso, vamos para o debate, Zé? Vamos lá, Ramalho. Muito bom dia, colegas. Jota Ramalho, Edvar Santos, Zuzu, José Eustáquio, Rodrigues. Nosso convidado, Wilson José da Silva. O conhecidíssimo Wilson Titã. E você que nos ouve e nos vê. Olha, hoje a gente não tem um alô para os nossos ouvintes, mas sim um registro, inclusive no Jornal da Clube. Nós fizemos aqui o currículo bastante vasto e importante de um patense ilustre que faleceu ontem à noite, por volta de oito e meia da noite, doutor Dirceu Deucleciano Pacheco. Bem, após essa divulgação do currículo dele, eu quero dizer que ele faria esse ano, em maio, 87 anos. E o velório será realizado a partir de nove horas, portanto, a partir de daqui a pouco, na primeira igreja presbiteriana, que fica na Avenida Getúlio Vargas 582, aqui no centro. O sepultamento está marcado para as 16 horas. Não temos aqui ainda o local do sepultamento. Bem, são as informações mais recentes desse falecimento, portanto, o Patos Minas perde esse patense realmente muito ilustre. Oito e seis, a melhor escolha para a sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No Cicobi Credicópio é assim, você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as melhores taxas do mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo. No Cicobi Credicopa, você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. Cicobi Credicopa é mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Você participa no 388-1798. Olha, o Colégio Leonardo da Vinci oferece toda a estrutura necessária para o conforto, desenvolvimento educacional dos seus alunos. mesmo assim, está investindo no melhoramento da área física da unidade 1. Em breve, teremos mais novidades. O tradicional colégio tem uma experiência acumulada de 35 anos, sempre atual, investindo no ensino moderno, acompanhando os novos tempos. É muito bem avaliado pelos pais, alunos, funcionários da instituição, reflexo do comprometimento com o ensino de qualidade que a escola oferece. A unidade 1 do Colégio Leonardo da Vinci se localiza na Paracatu 949-3826-8300. A unidade 2, na Tonzinho Amancio 200-3826-8200. Colégio Leonardo da Vinci, mais de três décadas de compromisso com a qualidade do ensino. O Edivar Santos está lá do outro lado, vai ficar por último, Edivar, hoje, ele ficou preso ali. Ô, Zé Ostaque, bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigado, Jota, um bom dia. Bom dia a você, Jota, Zé Afonso, Edivar, Zuleide, Wilson, que está aqui conosco hoje. E aos ouvintes, o Zé Afonso já falou, já falou até mais cedo, mas eu não podia deixar de registrar aqui o meu pesar pelo falecimento do doutor Disseu Deucleciano Pacheco. Eu me lembro bem, uma manhã, o doutor Disseu esteve no meu apartamento para me convidar para ser o diretor executivo da Fundação Educacional de Patos de Minas, as entidades mantenedoras do Centro Universitário Unipam. Naquela época, eu era pequeno ainda, o FEPAM era pequeno, tinha apenas a Faculdade de Administração e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E durante nove anos eu exerci o cargo de diretor executivo. E nesse período, juntamente com o doutor Disseu e toda a equipe, nós conseguimos trazer para Patos a Faculdade de Direito, o curso de Ciências Contábeis, a Faculdade de Farmácia, né? E deixamos já elaborados projetos para outros cursos aí que depois vieram para cá. É uma perda muito grande, era um grande amigo, inclusive hoje está fazendo exatamente 15 dias que eu o visitei no CTI. Oito e nove, a Ultragás Patos de Minas vem informar a todos que o gás de cozinha teve um reajuste do ICMS, mas que continuaremos trabalhando com o menor preço no gás de cozinha para melhor lhe atender. Então, passe na nossa portaria, retire o seu gás com o melhor preço ou liga 3823-3131, combina e entrega na sua casa. Gás menor preço, água mineral 20 litros, 12 reais, somente na portaria da Ultragás Patos, Avenida Fátima Porto, 4580, em frente ao Marte Minas. Ultragás, o gás mais vendido do Brasil. 3823-3131, você participa no 388-1798. Olha, nós, proprietários, diretores do Grupo Paten, serviços funerários, somos gratos a Deus por nos ajudar a completar 30 anos de uma trajetória marcada por desafios, conquistas, agradecimentos. E agradecemos também aos nossos clientes, colaboradores. Nossa marca é um sinal de confiança do compromisso que a empresa tem com seus associados. clientes, com a sociedade em geral. Vamos continuar trabalhando com excelência, ética, respeito, ajudando as famílias em momentos delicados, com a perda de um ente querido. Grupo Paten, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Agião de Minas, Serra do Salitre. Para conhecer melhor as nossas empresas, acesse grupatenso.com.br ou liga, 3823-8362. Grupo Paten, serviços funerários, mãos que ajudam na hora da dor. Edivar, vamos para o debate, Edivar? Pode ser agora? Então tá bom. Bom dia, gente. Bom dia a você, amigo ouvinte. Debate 98 até às 9 horas da manhã. E, é claro, a participação também do ouvinte através do nosso WhatsApp, 388-1798. Bom dia. 8 e 11. Olha, o feirão limpa-pátio da Facilita Veículos tá demais, hein? Vem aí um dos maiores feirões de veículos já visto na nossa região. Super feirão limpa-pátio Facilita Veículos. Do dia 1º ao dia 2 de abril de 2024, você terá condições exclusivas para comprar o seu veículo. São taxas especiais, aprovação de crédito imediata, a melhor avaliação do seu veículo usado na troca. Lembrando que são mais de 60 opções de veículos para você poder fazer a sua escolha, hein? É para limpar o estoque. Reduzimos os valores dos veículos para não perder negócio. Caminhonetes, picapes, preços especiais. Seu zero quilômetro com o melhor preço do mercado. Entrega mais rápida do mercado. É na Facilita Veículos. Vai tomar um cafezinho hoje lá com a turma. Doutor Maculino, 821-3823-8787. A direção geral do Ivalter Acerda. O Zé Afonso apresenta aí o nosso convidado, Zé. Muito bem. Antes eu queria também, ainda sobre o falecimento do doutor Diceu, do Eucleciano Pacheco, dizer que todo o núcleo aqui do Sistema Clube envia à família as nossas condolências, os nossos sentimentos pelo passamento do doutor Diceu. Inclusive, a direção do Sistema Clube, Eumiro Alves do Nascimento, Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, Gabriel Savassi, Adamar Gomes, enfim. Todos os diretores e funcionários são solidários da família nesse momento em que perdemos o doutor Diceu. Muito bem. Olha, aqui no nosso debate 98, então, hoje, a presença de Wilson José da Silva, ambientalista. Ele é patense, formado em ciências contábeis e ambientalista, com grande atuação em patos de Minas e região. O primeiro depoimento, inclusive, na Comissão Parlamentar de Investigação CPI, que investigou a atuação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copaz em Patos de Minas, foi dele, Wilson José da Silva, ocorrido no dia, se não me falha a memória, 18 de junho de 2021. Foram quase três horas de declarações. O Wilson foi quem apresentou, em novembro de 2020, a denúncia que a companhia descumpria o contrato com o município, ato que deu origem à investigação. Ele é, na verdade, quem mais entende dessa situação da Copaz, conhece todos os meambros, os meambros, né? E fala com muita propriedade, fala direto, não esconde nada. Portanto, a sua participação aqui hoje vai ser muito importante. Mas vamos ao... Bom, esse é o nosso convidado de hoje. Muito bem. 8h13 na capital do Mínio. Wilson, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia. Bom dia, J. Ramalho. Bom dia, Zé Afonso. Edivar. Prefeito Zé Eustá, que é eterno. Prefeito, né? Um bom dia a todos e também um grande bom dia, um grande abraço aos nossos ouvintes, né? Muito bem. Então, vamos começar? Tem muita coisa para perguntar aí, Zé. Agora sim, Zé. Agora sim, vamos acelerar, porque nós precisamos aproveitá-lo bastante aqui. Inclusive, gostaria que você fosse bem objetivo, apesar de você conhecer muitos detalhes, né? Mas fosse objetivo para a gente aproveitar melhor o tempo. Vamos ao ponto. Após a conclusão da CPI, o prefeito Falcão chegou a anunciar a licitação para a contratação de outra empresa. Mas agora tenta um acordo com a companhia sobre um aditivo do contrato. Afinal, Wilson, o caminho é realmente esse? Olha, Zé Afonso, eu creio que não. Que a proposta até com resultado, um relatório muito bem feito pela Câmara Municipal, né? Indicava não era isso. Está surgindo um acordo. Acordo, né? E é um acordo, uma situação tão quanto pior quanto a que o doutor Antônio Duvali fez em 2008. Explica isso, Wilson. Doutor Antônio Duvali, em 2008, eu fiquei tentando com ele, porque ele estava vencido o nosso contrato com Copasa há três anos. E conversando, conversando, levando informações para ele. No final, ele me chamou um dia e falou, Wilson, infelizmente, eu não posso te atender. Por quê, prefeito? Não, eu tenho que atender ao governador. O governador Aécio o chamou em Belo Horizonte, né? Na época, o secretário de governo, Danilo de Castro, que era o secretário mais forte que tinha junto com a Aécio. E também o presidente da Copasa, na época. Ele sentou e simplesmente, o governo falou, assina ou eu corto tudo que for para a Patos. Isso foi o que o doutor Antônio me falou na época. E foi um dos pontos que mais chamou atenção na CPI. Ele falou isso na CPI. É, porque quando eu falei isso, algumas bocas malditas começaram a falar que eu ia ser até preso por ter falado uma coisa daquela. Mas a hombridade do prefeito Antônio Duval foi tão grande que eu solicitei que ele fosse ouvido também. E ele foi lá e confirmou. E muitas vezes, isso é uma mentira. Pois é, mas agora, na época dele, a gente não tinha tanta clareza, tanta informação igual tem agora. Nós levantamos todas, foram 23 irregularidades que eu passei para a Câmara Municipal e foram apuradas todas. Esse acordo é um acordo vergonhoso, Zé Afonso. É uma falta de, digamos assim, de consideração com o povo de Patos. Porque a gente sabe que essa empresa, não sei se você recorda quando tinha o jornal Estado de Minas, tinha um grande repórter lá que chamava Irã Firmino. Ele escrevia a parte ecológica, a parte ecologia. Toda lua cheia, que chamava o caderno especial dele. Naquela época, já tinha a ANDA, aquela grande ONG que tem Belo Horizonte, que é uma das principais do Estado de Minas, lá eles já classificavam a Copasco como a empresa mais suja do Estado. E aqui não é diferente. Por quê? Quem é o que mais suja nosso Rio e todo dia está cometendo crime ambiental, que não está sendo levado a sério por nenhuma instituição de Patos. A todo dia, Zé Afonso, você chega, você desce. Agora não, porque o Rio está cheio, está com quase 3 metros, me parece. Eu não estive lá, não sei a medida. Mas o dia que você passa que o Rio está no nível normal, você vem escorrendo esgoto para todo lado. Outra coisa, esse esgoto que está sendo captado e levado lá para o Quebec, ele não é tratado, Zé Afonso. 80% está sendo jogado in natura no Rio e entra lá, porque o sistema dele foi montado em paz. É um sistema arcaico. Não usa aquilo mais, não. E eu participei disso, você acredita? Eu era membro do Conselho, eu era conselheiro estadual, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, na Supran, Triângulo Mineral do Paraná. Eu lutei para ser aprovado aquele projeto, mas eu confiei nos técnicos que apresentaram e falaram assim, não, é um modelo que vai dar eficiência para o tratamento de paz. Minha briga a vida inteira foi o meu Rio e Paranaíba. Inclusive, você já esteve aqui no nosso programa e falou isso. Você sempre denunciou esse detalhe da captura e mal tratamento do esgoto. Para comprovar a falta de tratamento, o seguinte, o Rio subiu dois metros, já atinge a rede coletora de esgoto desse Quebec, você sabia? Fica tudo afogado debaixo d'água? Dois metros. Esse período está todo sem tratamento, é zero, Zé. Mas eles estão cobrando esse absurdo da... Então, esse acordo, ele não poderá ser feito. Quer dizer que o acordo não vai resolver esses problemas? Não, não resolve. Espera aí, Zé. Se for fazer um acordo, então, vão fazer um acordo igual fez Montes Claros? Como é que foi lá? Montes Claros fez um acordo lá, transferiu o sistema de abastecimento de água e esgoto para uma empresa... Você foi privado. Por R$ 385 mil, milhões. R$ 385. A Otoga foi... É R$ 385. Agora, por que vai pedir R$ 40 milhões, Zé? E outra coisa, nesses R$ 40 milhões que está pedindo, abaixar a taxa de esgoto nossa, 15%, isso é uma enganação, Zé. Na verdade... Uma enganação por quê? O preço da taxa de água e esgoto que é cobrado em empatos é único no Estado. A arçaia que regula. Só tem esse valor. Não pode ser diferente. Se baixar empatos, os outros municípios vão reivindicar e vai ter que baixar. Você acha que vai acontecer isso? Jamais. Vem um vereador aqui. Outro dia eu ouvi um debate dele aqui, parece? Vitor Porto. É, o Vitor Porto. Ele trouxe uma informação muito importante. Eu até perdi aqui o raciocínio do que eu queria falar, mas é da falta de consideração com a população de Patos. Esse prefeito foi muito bem votado. Ele deveria ter mais... Outra coisa, não estão falando do tratamento dos distritos. Não tem um distrito que está sendo tratado água, fornecer água de qualidade, tratar o esgoto, desce tudo a céu aberto, os esgotos dos distritos. Eu não ouvi falar nisso. Aquele recursozinho dos 4% que já é repassado pela arçaia obrigatoriamente no município, que são milhões que estão caindo aí, eles estão esquecendo que estão tirando isso. Vai pegar 40 milhões e vai esquecer. É isso. Desses 4% do valor bruto da arrecadação da Copasa. Isso é um absurdo, gente. Esse foi um ponto... Acorda, povo de Patos. Não pode deixar acontecer uma coisa dessa, não. Esse foi um ponto que eu questionei, inclusive, o vereador Vitor Porto, por um artigo na proposta da Copasa aqui, né? Que iam retirar... Está pagando 40 milhões, mas está retirando 48. Se você for fazer uma conta aí, então é prejuízo. E outra, está pegando o dinheiro à vista, né? Para poder fazer uma campanha política e aí depois não vai entrar mais dinheiro nos cofres da prefeitura. É isso que, às vezes, eu fico indignado. Vai haver uma audiência, porque eu conversei com alguns vereadores, eles vão fazer uma audiência pública. Gente, pelo amor de Deus, vocês que é da imprensa, tenta fazer com que o povo vá participar. É o futuro do bolso do Patense que está lá nessa audiência? É verdade. É o futuro. É verdade. Porque, aqui, se eles baixarem... O Vitor mesmo falou isso aqui. De 2020 para cá, a nossa conta de água e esgoto subiu 78%. 78%. Agora, veja a forma que é colocado que o povo acha que está ganhando. Porque esse pessoal do governo hoje, eles são muito bons de marketing. Eles colocam a coisa assim, fica facinha, simplesinha, né? Fica aquela cara boa, fala na TV, fala para toda... Gente, nós não podemos ser enganados mais, não. Principalmente se tiver um aliado do município, né? Para ajudar o governo, né? Zé, vamos lá, Zé. O Wilson sempre lutou pela saída da Copasa, pelo melhoramento da Copasa, aqui em Patos de Minas. O Wilson sempre foi um batalhador e sempre falou. E o Wilson até sempre falava comigo e dentro do final do meu governo, o Wilson falou comigo... Eu lembro bem. Ele falou assim, você só não foi um excelente prefeito porque não tirou a Copasa daqui. Verdade. Porque eu sou franco. Eu falei, prefeito, se você tivesse feito isso, você seria lembrado eternamente pelo povo de Patos, você não sairia da política nunca mais. Você iria ser endeusado. Como é que está aí, Edmar? Como é que está aí? As participações, o pessoal mandando mensagem, 388, 17, 288. Wilson, eu só queria completar aqui uma fala sua, que eu acho interessante, porque a Copasa alega que está fazendo praticamente 100% do tratamento, coleta e tratamento do esgoto aqui em Patos de Minas. Você trouxe um dado aí falando que não é isso que está acontecendo, Wilson? Vai lá no Quebec hoje, faz análise, faz coleta do que está saindo lá hoje do sistema de tratamento desse que não funciona. É um sistema, isso não utiliza esse sistema mais não. Isso é uma coisa do arco da velha, esse sistema que foi montado aqui. Vai lá que você vai ver. Primeiro, porque do Santa Luzia para cima aqui está tudo submerso, está tudo debaixo da... Como é que vai tratar? Está tudo afogado. As elevatórias não funcionam, nem quando está seca as elevatórias não funcionam. Então não teria por que estar cobrando esse valor tão alto hoje? Jamais. Do tratamento do esgoto? Não poderia. Não poderia estar cobrando essa taxa de esgoto, por quê? Cobre qualquer patência, qualquer pessoa, qualquer um, se estivesse recebendo esse serviço, pagaria com gosto. Por quê? Principalmente eu, porque o meu bem maior que eu tenho é o que corre no meu sangue, que é a água do Paranaíba. de todos nós. Nós somos... Bebemos água do Paranaíba. Eu gosto de chamar meus amigos e meus parceiros e falar assim, eu sou um paranaibano, patente paranaibano, porque nós nascemos nas margens desse rio e nós temos que cuidar dele. É a única fonte de água que nós temos. Mas por que a Copasa não informa quanto que ela arrecada? Olha, Zé, isso é um detalhe interessante. Você tem esse dado, não é? Tem. É interessante o seguinte, que desde o doutor Manuel, como promotor, nós pedimos o Ministério, porque para nós eles não fornecem. E solicitamos, já teve pedido do doutor Manuel, já teve pedido do doutor Zé Carlos, já teve pedido do doutor... Delicoli. Delicoli, para que fornecesse esses dados, mas eles não funcionam. Eles fornecem, sim, um dado de uma grande região. Patos está inserido nessa região, que na realidade é o filha deles. Mas, eu tenho amigos da Acemai, que é a outra entidade equivalente, a Arçai, só que é das municipalizadas, das autarquias, que cuida, por exemplo, da Codal Berava, do DMAI Uberlândia, da Epa Patosino, que cuida. Então, esse pessoal, eles têm contato com... Inclusive, um deles já foi ex-diretor da Copasa, eles fizeram os levantamentos para saber o que a empresa que pudesse vir para Patos para assumir poderia pagar de autógrafo e de investimentos. Hoje, Patos, veja bem o número, é uma coisa absurda. 22 milhões de meses arrecadado com taxa de água e esgoto. 22 milhões de meses. 22 milhões. No meu entendimento e pelos cálculos, eles devem gastar mais ou menos 3 milhões com os 155 e tantos funcionários, mais os produtos... A especialização de empresa e etc. É, o trabalho que faz para fornecer nossa água. Então, Zé, fala, sobra 19 milhões. Veja bem. Se o município tivesse... Porque isso não é verba carimbada, prefeito. Isso entrou? Tá. É para investir na área de saneamento e meio ambiente. Mas é um leque de investimentos. Já pensou o prefeito, Zé Ostaque, na época, se tivesse feito isso e reeleito? Ele está 19 milhões. Ele é limpinho todo mês para gastar... Por isso que eles ficam agarrados aqui. Agora, para você ver que eles já jogaram a toalha. Porque a Copasa está aqui pedindo pinico. Muito tempo. Eles estão querendo fazer qualquer acordo. Qualquer acordo. Porque sabe que já perderam. Então, você acha que eles vão chegar... Eles não têm direito. Ao que a prefeitura está pedindo? Hein? Então, você acha que a Copasa vai subir... Pode pedir o valor que for, porque eles não querem... Eles não querem... Zé. Veja bem. Patos é o município principal deles aqui no Alto Paranaíba. Se Patos sair, outros municípios virão atrás. É um efeito dominó. E eles vão perder essa clientela deles. Então, eles querem fazer acordo de qualquer forma. A gente não pode falar que... Tudo nisso é muito dinheiro, Zé. Pois é, mas aí, Wilson, o ponto é esse aqui. Você falou, se eles perderem, se eles saírem... Mas e quem é que vai ter coragem de tirar a Copasa, Zé? Porque nós já tivemos uma ação lá atrás, no governo do Pedro Lucas, através do Arnaldo Queiroz, que era o advogado na época. Levou, se não me engano, mais de 10 anos, né, Zé? Para ser julgado, deu ganho de causa para a Copasa. O prefeito, quando fez campanha, falou que ia tirar a Copasa. Usou como campanha, né? Vou tirar a Copasa. Fez a CPI, a Câmara recomendou para a retirada da Copasa. Ele falou, vou tirar a Copasa, vou assinar. Depois recuou, esqueceu, deixou o povo esquecer. Depois retornou de novo com a história da Copasa, agora com outro modelo. Nós vamos soltar um edital, estamos elaborando um edital, etc. E agora a coisa mudou de figura. é uma negociação. Você acha que vai ter coragem de tirar a Copasa? Ô, Jota, não é questão de coragem, não. Ele é um funcionário nosso. Nós delegamos para que ele possa, que ele dirija as cidades, até no final do ano agora. Ele está ali, não é um rei, ele não é um rei. Que está, antigamente, eu lembro do Taidão, sabe, quando era prefeito, ele andava com talão de cheque no bolso, pagando coisa da prefeitura, pagando coisa da prefeitura, com talão de cheque na rua. Hoje, a administração é diferente, ela tem que ser transparente. Vou te dar uma ideia. Há um mês e meio, eu solicitei ao vereador Amaury que me fizesse, me introduzisse lá na prefeitura, para me conversar com o prefeito. Como o dia que nós fomos entregar, que eu fui entregar o documento, que a Câmara foi fazer a leitura, sentei ao lado dele, entreguei uma cópia, tudo registrado, fotografia, filmagem. O dia que entregou o relatório, também entregamos uma cópia para ele, falei, prefeito, eu posso te auxiliar, se você precisar. Eu não, eu tenho companheiros para isso. Eu, como membro do comitê do Paranaíba, do São Francisco, eu tenho ligação com, só no Paranaíba, nós temos cinco ministros, cinco ministérios que participam com a gente, os governos dos estados. Então, são pessoas que têm essas informações. Eu ofereci, ele não quis. Tentei, durante 120 dias, marcar uma agenda com ele, para me sentar, entrar no gabinete dele. É o único prefeito que nunca me recebeu no gabinete dele. Para encurtar, há cerca de, de dois meses, mais ou menos, eu pedi a dois vereadores, que me fizessem conversar com o prefeito. Ele está fugindo de mim, desde o dia que eu entreguei o relatório primeiro, antes da, no início da CPI. Ele está fugindo de mim. Encontrei com ele, por um acaso, um dia, numa lanchonete aqui na Padrão Mi, no Peoni, cheguei, ele estava sozinho, só com a pessoa, falei, prefeito, eu quero te ajudar, quer fazer. ele fora de mim, como um secretário que tem lá, que é o mocinho que cuida das licitações, e o chefe de governo. Marca para me conversar, chega, está aí os dois para me receber. Eu quero conversar com o prefeito. E, na última vez que eu conversei, é incrível. Eu solicitei aos dois, falei, você escuta, coronel, escuta, secretário. secretário. Daqui para frente, vocês podem me informar, nos passos, tudo o que for acontecer. Pegou o meu telefone, não, o número, vou te informar. Nunca fizeram uma ligação. Eu chego na prefeitura, esse secretário da licitação, ele me vê, está lá no segundo, eu subo, ele acha que estou procurando, ele some. O homem desaparece naquela sala ali, que virou uma coisa esquisita. Para que isso, gente? Meu Deus do céu. É. A situação é séria. Ô, Zé, agora o Wilson deu uma informação nova aqui, o Edivar, ouvindo Zé Afonso. A questão é, quando o rio sobe, não há tratamento de esgoto. Não, paralisa tudo. É, Zé, essa é nova, não é não, Zé Sack? É, porque ele tem razão, porque bloqueia, né? A água do rio bloqueia. Essa informação é nova. É nova. Eu nunca tinha pensado nisso. É. Você pode... Bloqueia, faz uma bagagem. Eu tenho que fazer o intervalo, Wilson? Nós estamos falando aqui com o Wilson, ele é ambientalista, né? É, participando conosco do programa, com o Zé Os Tacos, Zé Afonso, Edivar, e o ouvinte, né? Que vai participar no 388-1798, mandando aí o seu WhatsApp. Olha, a Relojoaria Marques, são mais de 62 anos de mercado, agora de casa nova, instalações amplas, modernas, equipamento de alta tecnologia, representa os óculos Ray-Ban há mais de 30 anos. Você quer um Ray-Ban original? É lá, na Relojoaria Marques. E mais, armações, lentes e óculos de grau, você vai encontrar também na Relojoaria Marques. Continua ali, próximo ao mercado, agora na rua, Agenor, Maciel. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, 8h33, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. O Sintropatos informa todos os motoristas e entregadores do setor do comércio, que trabalham nas cidades de Presidente Olegário, Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, a negociação de uma nova convenção coletiva de trabalho que garante a você, piso salarial, jornada de trabalho, plano de saúde, auxílio funeral e vários outros direitos. Para saber mais e conhecer quais os direitos e benefícios que agora você possa ter, entre em contato no telefone 3821 8820. Lembrando que esse telefone também é o WhatsApp. O Memorial Vita é a mais completa casa de homenagens da região, com planos funerários a partir de R$ 36,00 mensais. Uma estrutura ampla e sofisticada, com seis salas velatórias, espaço para cultos ecumênicos e homenagens exclusivas, pensando no conforto e cuidado da sua família. O Memorial também te oferece benefícios em vida com parceiros do comércio patense, como descontos na saúde, alimentação, lazer e dia a dia, além de um convênio exclusivo na Policlínica em Construção. Tudo isso você encontra no Memorial Vita, a partir de R$ 36,00 mensais. Memorial Vita, acolhendo famílias, eternizando lembranças. Vem de semana imperdível, é no Bahamas e Bahamas Mix, só nesta sexta. Arroz para na Iba, só R$ 24,79. E óleo de soja veleiro, aproveite, só R$ 4,78. Cotinha da Asa Seara, 1,11,90. Fraldinha Mata Boi, quilo R$ 24,90. Cerveja Black Princess por uma ultilata, só R$ 2,98. Lava-louças em P500ml, só R$ 2,29. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix. Você sabia que a Medic Mais tem um laboratório de exames análises dentro da clínica? São mais de mil exames oferecidos, resultados rápidos e precisos, garantia de qualidade e menor preço, e você pode parcelar em até seis vezes no cartão. Agende agora seus exames na Medic Mais, 3823-4149 e 998-88-4149. Medic Mais, a maior e melhor clínica de toda a região. Eu estou no Cicobi Credicopa, uma cooperativa dedicada ao seu sucesso financeiro. É aqui que a inovação se encontra com a confiança, refletindo solidez e modernidade. Com uma equipe sempre pronta para te atender. O Cicobi Credicopa promove cooperativismo, colaboração, educação financeira, desenvolvimento econômico e social. Aproveite todas as vantagens de ser um cooperado. Cicobi Credicopa, mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Colégio Universitário abre matrículas para últimas vagas do Trilhas de Futuro. O Colégio Universitário de Patos Minas inicia nesta quinta-feira, iniciou agora nesta quinta, portanto ontem, as matrículas para as últimas vagas remanescentes do Trilhas de Futuro. O programa idealizado pelo Governo do Estado e de Minas Gerais é objetivo a capacitar jovens e adultos para atuarem no mercado de trabalho por meio da formação técnica gratuita. Além da gratuidade do curso, os estudantes receberão auxílio de R$ 400 para transporte e alimentação. Para aqueles que desejam fazer um curso técnico gratuito no Colégio Universitário, esta é, portanto, a oportunidade. Há vagas para os seguintes cursos. Técnico em Administração, tarde e noite. Técnico em Informática, também tarde e noite. E técnico em Soldagem, no período noturno. Para realizar a sua inscrição, o candidato deve comparecer à Secretaria Acadêmica do Unipan, localizado no primeiro piso do Bloco A, portando documentos pessoais, comprovante de residência e declaração de escolaridade. Portanto, não perca tempo, pois as vagas são limitadas. Mais informações, você pode obter também no telefone 0800 940 4006. Unipan, educação que transforma. 8h37, a melhor escolha para a sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. No SICOB Credicopa é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis, as menores taxas no mercado, rapidez e tecnologia em suas transações. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo. O SICOB Credicopa, você tem atendimento diferenciado e as melhores soluções financeiras. SICOB Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Já, já o Edivar coloca o pombo no rádio. Daqui a pouquinho, hein? O Colégio Leonardo da Vinci oferece toda a estrutura necessária para o conforto, desenvolvimento educacional dos seus alunos. Mesmo assim, está investindo no melhoramento da área física da Unidade 1. Em breve, teremos mais novidades. O tradicional colégio tem uma experiência acumulada de 35 anos sempre atual, investindo no ensino moderno, acompanhando os novos tempos. É muito bem avaliado pelos pais, alunos, funcionários da instituição. Então, reflexo do comprometimento com o ensino de qualidade que a escola oferece. A Unidade 1 do Colégio Leonardo da Vinci se localiza na Paracatu 949-3826-8300. A Unidade 2, na Tonzinho Amâncio 200, 3826-8200. Colégio Leonardo da Vinci, mais de três décadas de compromisso com a qualidade do ensino. Como é que está a situação aí, Edivar? É, várias participações aqui no 381-1798. Deixa eu agradecer aqui ao Adriano Lima, está participando. Bom dia. A mensagem dele é o seguinte. Esse prefeito, junto com a Copasa, não está com nada. A Fátima Porto está abandonada. Ajuda a gente aí para resolver esta situação. Mensagem do Adriano Lima. Tem outros ouvintes participando aqui. Ajude o seguinte. Bom dia. Na opinião dela, se o prefeito está fugindo, é porque tem o que esconder. Podemos tirar ele da prefeitura antes do final do ano, fazer impeachment. Ó, o Panelada, pelas ruas da cidade. A Ju também está participando. Muito tempo que eu não via falar em Panelada. Panelaço, na verdade. Celso Rodrigues, contador, também outro ouvinte nosso da programação. A Dona Maria e também a Marleide. A Marleide está colocando... Vou colocar a Marleide no ar. Fala, Marleide. Bom dia. Essa Copasa não vai sair daqui nunca e não vai tomar jeito. Para vocês terem uma ideia, a conta que vence no mês de abril chegou junto com a conta que vai vencer no mês de maio. Não tem conserto para essa Copasa. Todo mês é desse jeito. Tem muita reclamação nesse sentido, viu, Wilson? Eu até estive recentemente na Copasa que eu precisei fazer a transferência de uma titularidade e pedi explicação lá ao atendente. Ele me falou o seguinte, olha, porque muitas pessoas colocam lá a data de vencimento. No meu caso, eu pedi para colocar lá dia 10. Ele falou que a leitura é feita dia 15. Aí, quando faz a leitura, aí joga para frente. Mas vocês não precisam fazer esse processo de adivinhação? Porque não pode. Eu falo, não, se você deixar como no dia da leitura, que é normalmente dia 15, e está lá no escrito na sua conta de água, não vai ter problema nenhum. Eu falo, mas não pode um negócio desse. E são muitas reclamações nesse sentido, porque às vezes chegam duas contas, daquele mês e do mês seguinte, sem a pessoa, sem saber ao certo o quanto ela gastou. Muita reclamação também nesse sentido. É uma explicação muito vaga da Copasa, o meu modo de ver. Mas tem outros ouvintes também participando aqui, mandando mensagens. O Sérgio Bala também, mandando um alô aqui para os amigos e amigas. Olha, fala para o Wilson aí, falou tudo, viu? Em relação à questão do prefeito Antônio Duvalli. Na época, o Sérgio Bala está dizendo que o secretário de governo era o Danilo de Castro. Ele trabalhava na executiva do PSDB. Não sei se você se lembra disso. O Sérgio Bala está mandando uma mensagem aqui. E a Maria Valéria também, mandando um abraço. Um abraço aqui, mandando um alô para todos os amigos ouvintes aqui. Cumprimentando também a família do Dr. Disseu. Uma perda muito grande, segundo ela. Teve o privilégio de trabalhar com o Dr. Disseu também aqui em Patos de Minas. Michela, bom dia. Toda a bancada do debate. O Wilson, pela incansável luta por nossa água. Michela, mandando um abraço para você também, Wilson. O Giovanni, a Copasa não trata nem um litro de esgoto, tem certeza. É, e cobra caro. Martinho Camargo, amigo também da programação. Bom dia, pessoal do debate. A população de Patos de Minas e Rio Paranaíba pede socorro urgente. A captação de água para tratamento para os patenses. Plano B e o Rio, né? E o esgoto, que é lançado minuto a minuto. Beleza, Edivar. 8 e 42, a Ultragás Patos. Informar a todos que o Gás de Cozinha teve um reajuste do ICMS, mas que continuaremos trabalhando com o menor preço no Gás de Cozinha para melhor lhe atender. Então, passe na nossa portaria e retire o seu Gás com o melhor preço. Liga 3823-3131. Combina entrega na sua casa. Gás menor preço e água mineral 20 litros, 12 reais. Somente na portaria da Ultragás Patos, Avenida Fátima Porto, 4.580 em frente ao Marte Minas. Ultragás, o gás mais vendido no Brasil. Disque Gás 3823-3131. Já já voltamos com o Wilson, o Zé Ostaquio e o Zé Afonso também aqui no programa. Olha, atenção, nós, proprietários, diretores do Grupo Patense Serviços Funerários, somos gratos a Deus por nos ajudar a completar 30 anos de uma trajetória marcada por desafios e conquistas. Agradecemos também aos nossos clientes e colaboradores. Nossa marca é um sinal da confiança e do compromisso que a empresa tem com seus associados, clientes, com a sociedade em geral. Vamos continuar trabalhando com excelência, ética e respeito, ajudando as famílias em momentos delicados, com a perda de um ente querido. Grupo Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas, Serra do Salitre. Para conhecer melhor nossas empresas, acesse grupoatense.com.br ou liga, 3823-8362. Grupo Patense Serviços Funerários, mãos que ajudam na hora da dor. 8h43, o Zé Afonso, Zé Ostaque, que tem pergunta para o Wilson, eu tenho uma colocação aqui, Wilson. É a seguinte, essa audiência pública, o Zé até falou que o prefeito vai apresentar uma contraproposta, né? Ou já apresentou uma contraproposta? Ela apresentou a proposta e a comparação é contraproposta. Exatamente. Agora, qual é o peso do povo, será, nessa audiência pública, hein? Porque se vai fazer uma audiência pública, depois vai ter que constar as reivindicações do povo nessa contraproposta, né, Wilson? É. O peso é o seguinte, tinha que ter peso. É. E não tem. O povo não participa. Simplesmente, vai convocar, eu me recordo, da audiência de 2008, para renovar para os 30 anos, tinha oito pessoas diferentes, a não ser os funcionários da Copasa, que encheu aquele salão da prefeitura ali, do centro administrativo Oswaldo Guimarães Angorim, que foi meu cunhado, né, saudoso Oswaldo, né? Sim. Só oito pessoas, e uma das oito tinha um vereador que estava do meu lado. O resto era tudo funcionando da Copasa. A não ser porque se convocam, chamam, né, Ministério Público, essas entidades, está ali. Mas não são pessoas que vão para manifestar, para cobrar, para reivindicar. O povo de Patos não sabe fazer isso. Eu antes, Zé, eu queria, da próxima pergunta, eu queria dar um detalhe aqui também. Na minha casa, eu tenho uma torneira da cozinha, que ela sai do cano que sai, vem da rua, né, passa lá, e a da cozinha vem direto da rua, não vem da nossa caixa. Sim. Periodicamente, eu tenho várias filmagens, várias fotografias, sempre eu mando até para a TV local aí, a cor que a água chega. Às vezes leitosa, branca, às vezes avermelhada, que você vê que ela nem passou por um tratamento. Você imagina as caixas d'água de Patos, que essa água chega direto lá todo dia. Deve ter caixa que deve ter palmo de lama lá dentro. É verdade. De sujeira. E não tem como, na grande maioria, ficar embaixo de tela. Ninguém vai lá verificar isso. E agora? Teria que ter um mecanismo, né, para obrigar a empresa que coloca essa sujeira lá a limpar. Ou evitar que a sujeira chegue, né? Ou evitar que a sujeira chegue melhor, né? O certo é isso. Zé, os obstáculos. Com relação a... Repita, por favor, quanto é que a Copasa arrecada mensalmente em Patos? Hoje, em torno de 22 milhões. Água e esgoto, né? Para o nosso ouvido não... Patos e distritos, né? 22. Não é só a cidade. E quanto é que a Copasa repassa para o Fundo Municipal de Saneamento de Patos e Médicos? Isso através da Arçai vem 4% da arrecadação bruta. 4% da arrecadação bruta, que são esses 22 milhões mesmo? Isso. Dos 22, 4% dos 22, para você saber, ano... Aí o economista aí, o economista aí, ó... Faz a conta em 12. 4% da líquida. Isso. Receita líquida. É líquida. É líquida. É líquida. E... Dá em torno de quanto, mais ou menos, hein? Dá em torno de 200 mil reais por mês. Por mês. 200 mil reais por mês. E essa verba tem que ser... É gasta com obras de saneamento ambientais, etc. Vem para o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Patos e Médicos. Inclusive foi feita uma entrevista, inclusive, Zé, inclusive a entrevista que foi dada aqui pela superintendente da Copasa, Cristiano Carneiro, no dia 16 de janeiro desse ano. A empresa já havia repassado ao município, de dezembro de 2020 a dezembro de 2023, mais de 10 milhões. É esse... Não faz a conta aí. Ou seja, água em torno de 270 mil por mês. 270 mil por mês. De 2020 a 2023. Eu quero lembrar... Porque vai subindo, né? Vai aumentando a população, vai subindo. Eu quero lembrar de um detalhe aqui, que eu já discuti isso com o prefeito, com o secretário Edno da época, né? Que começa assim... Não, a Copasa quer 300 milhões, quer 350 para sair, para entregar. Eu quero para o ouvinte, preste atenção nessa informação. Eu, como membro do CBH Paranaíba, do Comitê Federal do Paranaíba, eu ajudei a aprovar vários projetos dela de implementação de algum projeto aqui na área ambiental. A Copasa jamais colocou um centavo disso que ela cobra da gente no investimento aqui dentro do município. Todo recurso que ela tenta cobrar do município é dinheiro federal, é dinheiro do PROTS, que é o Programa de Expolição de Bacilhas Hidrográficas, é do FIDRO. Que ela investe. É, pega do Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, investe aqui. Ela não coloca o dinheiro que ela arrecada, ela bota... Isso vai para os acionistas. Manda tudo para o governo e para os acionistas. Não tem recurso dela. Então, um dia, no início, logo depois da CPI, eu estive com o diretor jurídico do município. E eu falei, escuta, pede as planilhas de aplicação de recurso da Copasa no município para comprovar que eles não têm como provar em planilha nada de recurso deles aqui no município. Quando qualquer cidadão vai fazer um parcelamento solo, fazer um luteamento, é um protocolo terrível até ele conseguir a aprovação daqui. É verdade. Passa lá, lá no Codema a gente aborrece muito, mas a gente tem que fazer isso porque senão perde o controle, faz tudo de acordo com o que a Copasa quer. Rede de drenagem, esgoto, tudo, tudo. Aí vai, o empreendedor vai lá, entrega para a Copasa pronto. Ela nunca colocou a manilha... Ela já pega tudo pronto. É, pega tudo pronto. Mastigado. Isso é importante, Zé, por saber. Sem dúvida. Zé, alguma pergunta, Zé? O Wilson, ele falou aqui que não está conseguindo ser recebido pelo prefeito. Aí eu estava me lembrando, na época que eu era prefeito, a porta do gabinete ficava aberta e recebia todas as pessoas, inclusive ele foi lá várias e várias vezes. E até eu estava me lembrando também, a primeira vez que eu fui na Codevasp, lá em Montes Claros, o Wilson me acompanhou, porque pouca gente sabe que Patos pertence a duas bacias hidrográficas, pertence a bacia do Paranaíbe e a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco, pouca gente sabe, porque na região do Oriado, o Majorporto, Bom Sucesso, tudo pertence à bacia do São Francisco. Então, Patos tinha direito a alguns benefícios através da Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. E eu fui lá solicitar esses benefícios e tudo mais, o Wilson me acompanhou nessa viagem. 8,50 na capital do Miro, mas o prefeito, pelo que ainda está sabendo, ele não está abrindo espaço para o Wilson, não, não está querendo companheiro. Olha, você é trabalhador na categoria de transportes, participa do Sindicato dos Rodoviários de Patos, Sintropatos. O Sintropatos possui uma das maiores redes de benefícios, como plano de saúde, diária de viagem, jornada de trabalho, tipos de alimentação e muito mais para nossos filiados. Ligue agora, 388-8820, ou vá até o Sindicato na Rua Amazonas 770, Lagoa Grande, e seja mais um filiado, Sintropatos, direção firme, braço forte. São 8h51, eu tenho que fazer mais um intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco, aguarde. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Puro malte latão, R$ 2,97, galinha congelada, R$ 5,97 o quilo, linguiça para churrasco suinco, R$ 13,97 o quilo, filé de peito sadia, R$ 1,17,97, maçã de peito extra, R$ 24,97 o quilo, alcatra bovina, R$ 33,97 o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Eu estou no Cicobi Credicopa, uma cooperativa dedicada ao seu sucesso financeiro. É aqui que a inovação se encontra com a confiança, refletindo solidez e modernidade. Com uma equipe sempre pronta para te atender. O Cicobi Credicopa promove cooperativismo, colaboração, educação financeira e desenvolvimento econômico e social. Aproveite todas as vantagens de ser um cooperado. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Atenção, você que não tem plano de saúde, quando precisa de médicos e exames e até mesmo dentistas, acaba pagando caro e sem condições de parcelamento. Agora você tem o cartão Saúde Amigo, o maior e melhor plano de assistência na saúde de Patos de Minas e região. A partir de R$ 25,00 mensais, você tem consultas médicas, exames, dentistas sem carência se é ilimitado. Faça agora o seu e de sua família. Anota aí. 3-4-9-9-6-3-7-4-8-8-1. 9-9-6-3-7-4-8-8-1. Cartão Amigo, o seu amigo quando mais precisa. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h53, deixa eu falar do Feirão Limpa Pátio Facilita Veículos. Olha, é um dos maiores já vistos aqui na nossa região, hein? Até o dia 22 de abril, você terá condições exclusivas para comprar seu veículo. São taxas especiais, aprovação de crédito imediata, a melhor avaliação do seu veículo usado na troca. É para limpar o estoque, hein? Reduzir os valores dos veículos para não perder negócio. Tem caminhonetes, picapos com preços especiais, o zero quilômetro com o melhor preço do mercado e a entrega mais rápida do mercado na Facilita Veículos. Passa hoje lá, vai tomar um cafezinho com o Geraldo, Walter Lacerda e sua equipe. Super Feirão Limpa Pátio da Facilita Veículos. Um feirão que irá ficar para a história de patos. Rua Doutor Maculino 821, próximo ao ginásio do PTC 3823 8787. WhatsApp 34999510063. Vamos para a última rodada aqui do nosso programa. Antes eu dou um recadinho da Relojaria Marques. Olha, você quer presentear? É lá. Dá um pulinho lá. Joias, relógios, alianças, brincos, pulseiras e muito mais. São mais de 63 anos de mercado, hein? Relojaria Marques continua ali. E próximo ao mercado, agora na rua, a Genô Maciel. Ô, Wilson, a dúvida, e eu tenho questionado bastante aqui, o governador aliado, o aliado do prefeito, prefeito aliado do governador, deputada Ludmila, aliada do governador, teve três anos e três meses, né? Agora, três anos e três meses. Por que que essa negociação não foi feita antes? Que a CPI, a CPI da Câmara tem, já vai para três anos. Por que não foi tomada nenhuma providência, só agora em ano eleitoral? Olha, eu não sei te dar uma resposta precisa. O porquê? Porque na época poderia ter feito uma negociação. Agora está saindo um acordo. E acordo, você sabe com o que é feito, né? Quando, terno da CPI, deu para que o município fizesse a encampação do sistema todo. Tratamento de água e esgoto, encampar. O que eu vim acompanhando de longe, sem ter informações oficiais do município, veio preparando uma licitação. Era para ser licitado. Agora já inverteu. Primeiro, a Capaz já jogou a toalha, ela quer qualquer acordo. Quer que o ouvinte fique sabendo. Ela quer qualquer acordo. Inclusive, o prefeito contratou advogados e mais de um milhão de reais. O vereador Vitor Porto falou isso aqui. A gente vem falando isso. Dois escritores. Mais de um milhão de reais. Sim. Esse dinheiro está sendo jogado fora. Está indo por água abaixo. Como o nosso esgoto. Já foi. Já foi. Já foi. E pode ir mais. Então, não está sendo feita uma negociação do nível que Patos merece. Do nível que o povo de Patos tem que ter, pelo respeito ao cidadão patense. Ô, Zé, fica claro aí que é uma jogada eleitoreira, então, né, Zé? Pelo que a gente está vendo. É, porque passaram tanto tempo, né? Em 2021 foi realizada a CPI. A CPI determinou que se fizesse determinadas coisas, né? E não foram feitas naquela época. Depois, agora, mais recentemente, mandou um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para poder fazer a encampação da Copasa. Olha, isso aí já era uma lei que já existia. O Vitor Porto mesmo falou isso aqui. Essa lei já existia há muitos anos na Câmara, aqui em Patos. E agora mandou de novo esse projeto de lei aí. Fez algumas alterações. E nesse projeto de lei, inclusive, desconheceu totalmente o negócio da alteração... No marco regulatório. No marco regulatório. Foi esquecido, não foi citado na lei. O marco regulatório que mudou tudo, né, Wilson? O marco regulatório mudou tudo. Bom, não dá mais tempo, Zé, mas você está em 30 segundos aí, se você quiser fazer alguma conversa. Mais um comentário, Wilson. A preocupação é que o povo realmente entenda e participe. Porque se, já anunciado pelo prefeito, que o município está oferecendo, quer dizer, fez uma proposta para a Copasa de 80 bilhões de outorga, pagamento da outorga, mais 30% de redução da tarifa de água e esgoto, trocar, tirar, sair, coloca uma agência reguladora independente, e mais uma série de outras coisas. E a Copasa ofereceu, digamos, a metade disso, inclusive sem o repasse financeiro. Enfim, se o povo não participar, pode ser que, de repente, fique essa contra-proposta da Copasa. Como você já disse, realmente não vai ajudar em nada a população. E é interessante que digas, Zé Afonso, porque aí também, se a proposta da Copasa for aceita, a Arsaia vai parar de depositar os 4% que deposita mensalmente. De acordo com a contra-proposta da Copasa. Então, ela vai pagar com o dinheiro da prefeitura, com o dinheiro do povo. Esse 40 é o dinheiro do povo, é o dinheiro que ela está arrecadando. Wilson, nosso programa já estourou 30 segundos aí, para você fazer uma consideração final aí. Não, eu só quero alertar o pessoal que quando, da convocação dessa audiência pública, pela Câmara Municipal, que participem. Tem muita gente aqui em Patos que conhece do assunto e tem interesse. E o interesse é de todo cidadão. Todo mundo que hoje tem uma conta d'água e esgota, está sabendo o que está. Então, isso é o futuro do bolso do patense. Principalmente da camada mais pobre de Patos, dos menos favorecidos. Esse é o que sofrerão mais. Bom, eu, sinceramente, vou me fechar também aqui, porque o programa já estourou. Eu não acredito que tem muito interesse da Câmara, do prefeito, na participação do povo, não. Eu não estou vendo. Você já viu alguma divulgação da audiência pública, Zé? Não. Você viu, Zé? Só falou na entrevista coletiva. Não tem divulgação. Se você não mobilizar o povo, o povo não comparece. Mesmo mobilizando, o povo não vai. Mas só um detalhe. Não foi lançado ainda o dia, não. Mas se precisava estar falando. Em dia 11, não dá nem tempo. Você precisa ter uns 30 dias para você fazer uma divulgação ampla. Não é não, Zé? Só 30 segundinhas aqui. Não, 15. Wilson, quando foi feita a audiência pública na época do Antônio do Vale, o Antônio do Vale compareceu à audiência? Sim. E hoje o prefeito não comparece. É, aí que está, né? Ele não faz audiência. Não tem interesse. É o que eu falei. O prefeito vai... Ele estava presente ao lado do promotor. O promotor estava... É o que eu falei aqui. Hoje o prefeito vai... É o que eu falei. Não tem interesse. Não tem interesse. Tomara que os vereadores estejam presentes, né? Agora o prefeito... Todos os vereadores. Todos. Não é só um, dois, não. Todos. Na coletiva, apesar de proposta contra proposta, o prefeito falou na entrevista coletiva, e isso é preciso ficar claro, que a negociação continua. Então, quer dizer, ele não pode fechar a questão agora, se não ouvir o povo, e aí tirar uma conclusão que seja realmente a melhor. Bom, o tempo acabou. Eu, para mim, ele está querendo passar a responsabilidade para o povo. Simples assim. Vambora, Zé Ostaque, não dá mais tempo. Até segunda. Até segunda. Wilson, obrigado pela presença. Bom dia, Jota. Bom dia, Zé Afonso e toda a equipe da clube. Ô, Edivar, até logo mais. Agradecer a presença e a participação também dos ouvintes aqui pelo WhatsApp 381 1798. Só o Wilson. Aquela conta que você falou, 40 milhões é menos de um terço do que receberia até o final do contrato. Ó, está vendo? Está vendo? Muito importante. Para qual passa não é nada, né? Zé Afonso. O Wilson, muito obrigado, viu? Precisamos conversar muito mais ainda, porque tem muitos outros detalhes que você conhece que a gente não passou hoje por falta de tempo, né? Ó, um grande abraço na minha parte. Bom final de semana. Se cuidem. E até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome do Cicobi Crédito e Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito com o Pato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense. Relojoaria Marques, loja nova, ampla, moderna, agora na Genoa Maciel. Ultragás, o gás mais vendido do Brasil. Facilita veículos, direção Geraldo e Walter Lacerda. Colégio Leonardo da Vinci, compromisso com a qualidade do ensino. Sintropatos, sindicatos rodoviários de Patos, na rua Amazonas, 770-3820-8820. Sintropatos, direção firme, braço forte. Unipan, educação que transforma. Continue ligados, vem aí. O Bernardo Franco aqui, informação não para, hein? O radar tá vindo aí hoje, é sexta-feira, hein? Bom dia.